Real Tears, mais uma vez, Stank também está me seguindo até no WC, grande amado. Já viemos a batalhar em Torte Mundo, grupo de três ambulantes que estavam a romper na Alemanha. Vocês já sabem qual é o próximo ano, Real Tears, Street Album. Já estamos a fazer muito cash, cash nas ruas, dinheiros a saírem de várias fontes. Vocês sabem, não sei se estão dando conta mesmo com a minha voz moleque, eles vão gastar doente. Mas é aquele, isso é normal. Real Tears, Niga Benz. Depois do concerto. Agora estamos randes, estamos girando na cidade onde estava. Aqui no clave, mas falaram, daqui do outro mundo, Big Town. Estamos aqui no village, daqui a pouco vamos entrar. Para fazer uma atachopada. Epa... Chila de um dia. Vocês escutam muito bem. Sabem que é que o Niga Benz fala. Como é que é o Rudy Chila. Dinheiro de várias coisas. Epa... Aqui no buf. Vamos romper esse mambo daqui a pouco. Já estou aqui. Gravei o meu track. Chila de um dia. Vocês que sabem como é que o Rudy trabalha esses mampos. Benz com vocês. Como de sempre. Quem está atrás da câmera é o meu Niga. Lady Skila. Daqui a pouco o E.G. Grandfather vem aí. Aí está o Luke. Play B. O Niga Stunt. Estamos aqui com o nosso homboi Patrick. Ele que é o alemão que trabalha conosco também. Estamos a elaborar o nosso álbum. Daqui a pouco em novembro. Mais uns quatro ou três meses. O mambo vai explodir no mercado. Está fixe. Agora é pa. Patrick. Talks. Daqui a pouco mais de dois meses. Lá para agosto. Novembro. O álbum estará no mercado. Cantamos em duas línguas. Português e inglês. Para também conquistar o mercado internacional. Porque através do inglês também. Vamos em outras fronteiras. Ambo. Pulova. Está aqui o t-shirt. Que são ambo. Calças. São ambo que daqui a pouco vai ter no mercado. Para o pessoal também estar a comprar e vestir. Porque é membuerate. Os alemães aqui nos recebem bem. Qualquer área que nós vamos. E dar conserto. Eles falam aí. Para mais força aí. O mambo também é um bom fiche. Um álbum para todas as pessoas. De todas as mentes. Os que estão na Tuga. Os angolanos lá na banda. Prenda aí um abraço aos meus boys. Todos os niggas. É para curtem o mambo. E o real disso é o futuro. Peace. Peace. Eu durcei ao lado. Maí, eu durcei rotating com a sair. sentido ao longo da sala, Queựa. Vamos lá.